Olá pessoal, aqui é Mauro Pichigliani e finalmente teremos programadores aqui no DatabaseCast para explicar por que eles dizem que o problema é sempre no banco de dados. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu fiquei surpreso porque eu achei que esse podcast ia ser de mineralogia. E aqui é o Rafael Rosafu e a gente vai falar por que o Ruby é a melhor linguagem do universo. E aqui é Carlos Brando e o problema é sempre no banco de dados. Episódio número 10 do DatabaseCast, gravado em 18 de abril de 2011. Episódio especial, temos aqui finalmente outros dois podcasters também, o pessoal do Grog Podcast. Grog não, cara, Grog, pô. Grog? Putz, eu pensei que era Grog. De vez em quando a gente grava bêbado, mas não chega ao ponto de Grog. Fale isso por você, Brando, eu não gravo bêbado não. Temos que aprender muito com eles. Pois é, rapaz. Vamos falar então sobre programação Hub com banco de dados. Essa linguagem Hub que é relativamente nova. Eu não conheço muito de Hub, acho que o Wagner também não conhece muito, mas é um programa especial. Porque além de a gente trazer outros dois colegas que também gravam podcast, nós também vamos aprender bastante. Pelo menos saber o que é fazer um Hello World, alguma coisa assim. Já que eu e o Wagner estão mais ligados na parte de banco de dados. E o Rafael e o Carlos estão ligados na programação. Vamos lá, falar sobre programação com o Rub. Discutir um pouco sobre essa linguagem logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. E agora, Wagner, é hora de quê? Leitura de e-mails, comentários e também tweets. Nesse podcast sobre mulheres e bancos de dados, foi um podcast que as pessoas gostaram muito. E foi legal receber as três garotas, a Andressa, a Vanessa e a Rosa. Você gostou, Wagner? Gostei muito, como eu falei, durante a gravação. Duas delas são minhas colegas de trabalho. Mas acho que é um assunto interessante. Pelo menos a menina que está começando na área e quer saber o que ela vai fazer e o que faz um cara que trabalha com banco de dados. Pelo menos ouvir das moças que já estão na área e já tem experiência, acho que dá um incentivo aí para a garota continuar na linha. Não sei se você teve a oportunidade de pegar um feedback delas depois que o podcast foi publicado, mas eu acho que elas gostaram bastante. Pelo menos elas disseram isso na gravação. Foi algo que elas nunca tinham participado, acho que a Vanessa comentou. E foi legal, principalmente porque veio depois de um podcast bem cabeça, aquele que a gente falou sobre dados públicos. Correto. Eu conversei com a Vanessa e com a Rosa, inclusive porque eu apresentei um workshop na IBM na semana que se passou. E a Vanessa é organizadora desses workshops, faz parte da equipe que organiza. E ela estava falando que ela gostou muito de participar e está disponível para mais gravações, a Rosa também. Então precisamos convidá-las para novas gravações. Bom, vamos lá então falar sobre o feedback que a gente teve desse episódio sobre mulheres e bancos de dados. Lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para o databasecast.gmail.com e também seguir a nossa conta no Twitter, o arroba databasecast. Vamos lá, Wagner, o que você separou de e-mails aí para a gente? Bem, eu separei um e-mail aqui. Vou dar uma resumida para vocês, que o e-mail é um pouco longo. O nosso colega é o Gilberto Júnior, como ele assina. Eu acho que empolgado com aquele bloco que nós falamos das pisadas na bola que cada profissional já deu aí durante sua carreira, o Gilberto comenta que ele já conseguiu queimar um PC dentro da empresa que trabalhava. Nossa, isso é raro, isso é difícil, hein, Wagner? Ele bateu nós, hein, cara? Ele bateu nós. Ele até comenta que ele acredita que o patrão dele atual até o contratou pela sinceridade, porque ele contou esse episódio na entrevista que foi para a nova empresa. Mas, na sequência, ele conta um pouco aí do seu histórico de trabalho e também parabeniza a gente pela iniciativa da gravação do podcast. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado, Gilberto. Tenha sempre enviando o seu feedback para a gente. E comentários, Wagner? Tivemos bastante comentários nesse episódio. O que você selecionou aí para a gente? O que você pescou? Tivemos alguns comentários bacanas. E eu separei o do Ivan novamente nos elogia, mas ele faz uma ressalva aqui. Ele acredita que o tempo dos nossos podcasts é muito longo. Que esse último, por exemplo, que a gente estava com três convidadas, foi de uma hora e meia de gravação. Na verdade, a gente gravou muito mais que isso, editamos e foi publicado com uma hora e meia. Apesar de eu concordar com o Ivan, eu, Mauro, já falei isso para você várias vezes, eu estou num dilema. Eu não sei como é que a gente poderia contornar essa limitação de tempo que a gente deveria impor e manter a qualidade do conteúdo que a gente publica. Porque eu acho que o legal de pegar uns profissionais já experientes é que você sempre tem informação nova, tem informação bacana e coisa que vai ajudar o nosso ouvinte. Então, é a questão de estar entre a cruz e a espada, Ivan. Eu não sei exatamente para que lado estava comentando. Eu e o Mauro já conversamos várias vezes a esse respeito. Ainda não chegamos a uma conclusão da minha parte, que eu agradeço os comentários. Eu acho que são sempre importantes. E que bom que ele também está gostando. Com certeza, esse assunto sobre duração e formato é um assunto polêmico, não só do nosso podcast. Outros podcasts também ficam nesse dilema. Inclusive, alguns podcasts fazem até diferente. Eles colocam esse bloco de leitura de e-mails, comentários e feedback para o final do episódio. Para quem não gosta de ouvir esse tipo de assunto, deixar no final. Então, não tem um formato fixo. A gente também está experimentando. Vamos trabalhar bastante. Você falou da edição aí. É uma batalha para deixar o episódio com menos de uma hora e meia, porque é muito assunto, é muita conversa. E realmente, às vezes, eu fico assim. Putz, não quero tirar isso, não quero tirar isso, mas preciso. Então, ainda estamos acertando. Mas a ideia é ficar entre uma hora e dez, uma hora e vinte, no máximo. Salvo exceções de episódios especiais. Aliás, esse daqui é o episódio número dez. Como eu disse, um Database Cast especial, onde a gente recebeu dois convidados, que foram o Carlos e o Rafael. Mas antes de falar sobre esse episódio, Wagner, eu queria citar um detalhe a respeito dos comentários. Nós tivemos alguns comentários e só uma mulher comentou. A Sibeli Castro. Ela escreveu, muito bom, parabéns a todos os envolvidos. Eu acho que é representativo mesmo. Só uma mulher em relação a todos os comentários. Eu acho que sim. Talvez a mostragem dos comentários aí esteja equivalente à participação das moças no mercado hoje em dia. Vamos ver se no futuro a gente tem uma divisão mais equitativa. Bem, eu também separei aqui alguns retweets que o pessoal fez. Quando o Database Cast é lançado, eu tweeto lá o link, o perfil do Database Cast também tweeta e o E-Masters também tweeta. E eu monitoro a palavra Database Cast. Eu separei aqui alguns tweets interessantes. Um comentário muito interessante do Robson Alves TI, que é o nick dele no Twitter, que colocou Ouvindo e Recomendo para Todos. E aí ele coloca o retweet que foi feito da Fernanda Salai. Obrigado pelo incentivo, Robson. Teve também um comentário do Ivan, underline PD, falando o seguinte. Arroba Pichitliane, que é o meu nick no Twitter. O último Database Cast está sensacional. Vontade demais convidar os amigos da faculdade a ouvir, mas a qualidade do áudio não deixa. Felizmente ainda temos alguns probleminhas de áudio. Mas em relação aos nossos participantes, o meu e o seu áudio, a gente tinha um problema no começo e agora arrumou. Mas participante ainda a gente dá sofre um pouco. É porque aí a gente depende de equipamento. O profissional não tem equipamento adequado para fazer uma gravação. É só o que ele usa para o seu Skype normal. Aí fica difícil a gente convidar a pessoa para vir para algum lugar específico. Quem acompanha os nossos Database Cast aí, deve ter visto que a gente entrevistou o nego do Rio de Janeiro, o nego do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, São Paulo, que é onde eu e o Mauro estamos. Inclusive da Bahia. Sim, sim. Naquele episódio sobre infografia. Exatamente. Então fica difícil. A gente tem que fazer por Skype mesmo e aí a qualidade fica um pouco comprometida. Mas eu espero que aos poucos a gente consiga melhorar isso aí. E falando então sobre esse episódio, episódio que a gente teve os convidados do Grock Podcast, o que você achou da conversa, Wagner? Você gostou? Eu sei que foi um assunto legal. Em primeiro lugar, porque nós tínhamos, durante a gravação, dois DBAs e dois desenvolvedores. Então foi uma visão... É verdade. Foi uma visão bastante diferente do que a gente está acostumado. Todo mundo aqui em Deus é o banco de dados. Eles não, eles não querem saber do banco de dados. Você que está nos ouvindo agora, prepare-se então para ouvir muitas risadas, algumas brigas, pontos de vista diferentes entre DBAs e programadores. Mas, acima de tudo, muita informação legal, muitas opiniões importantes que ajudam a todo mundo que trabalha nessa área, seja DBA ou seja programador. Vamos lá então, Wagner, conversar com o Rafael e o Carlos e já apartar a briga? Vamos que a conversa foi boa. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do Database Cast. E agora que já terminamos a leitura de e-mails, vamos para o primeiro bloco do Database Cast número 10, o Database Cast especial, onde a gente tem outros dois podcasters, Rafael e o Carlos. Antes da gente começar a falar um pouco sobre o assunto principal, vamos falar um pouquinho sobre os nossos participantes. O Rafael e o Carlos também têm um podcast, o Grock Podcast. Agora sim. Que a gente falasse um pouquinho sobre essa ideia, como é que surgiu, o que é. Pelo que eu vi lá, vocês já estão com 20 e poucos episódios. E como é que surgiu esse nome Grock, já que não é Grogg? O nome Grock, quem vai ter que explicar é o Rafael. Agora, o podcast é o seguinte. Já há uns anos atrás, eu mantinha junto com o Fabio Aquita um outro podcast, que era o Rails Podcast Brasil. E a gente gravou, acho que um ano, mais ou menos. E aí, por vários motivos, questão de tempo e etc., a gente parou a gravação. Mas a vontade de voltar a gravar um podcast ainda era forte, tentando encontrar tempo e etc. Até que um dia, eu lembro até desse dia, né, Rafa? A gente se encontrou em São Paulo, eu, Rafael e o Aquita. E a gente conversou bastante sobre questão de comunidade, e o que a gente deveria fazer para ajudar a galera de programação, a ir para um outro nível. E aí surgiu a ideia de a gente ter que voltar com o podcast. E aí, naquele dia, eu e o Rafael, a gente meio que combinou e foi passando o tempo, e a gente decidiu, vamos fazer um podcast. Agora, sobre o quê? A gente não queria gravar um podcast só sobre Ruby on Rails, como a gente estava fazendo antes. Então, a gente decidiu fazer um podcast que tratasse de todo tipo de assunto, mas de uma forma muito mais forte, e fizesse as pessoas realmente pensarem. Então, a gente veio com a ideia do Grock Podcast. Se você entrar no site do Grock Podcast, que é o grockpodcast.com, você vai ver que os episódios que a gente trata, eles vão desde Ruby, né, uma linguagem de programação, a gente falou sobre Python, a gente falou sobre Rail, sobre Django, a gente falou sobre biologia sintética, sobre carreira, sobre hardware, sobre Arduino. Então, assim, a gente fala de tudo, e a gente tenta entrar mais a fundo possível nisso. Que é aí que vem a ideia do nome Grock, que aí eu acho que o Rafael vai explicar melhor do que eu. Espera aí, Carlos, deixa eu ver se eu entendi. Você fala de futebol, religião, religião. Não, 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 porque a gente é nerd, né, cara? A gente não entende futebol. De mulher, acho que a gente entende pouco. Não sei. A gente entende muito pouco. Especialmente porque a gente é casado. Nossa, se a gente estiver me ouvindo, não somos bem comportados. Mas a gente tenta falar um pouco do que a gente entende, né? Eu sou solteiro, estou liberado aqui, gente. Eu posso falar. Então, Rafael, você quer comentar o motivo do nome Grock? O lance foi o seguinte, a gente queria um nome para o podcast, não estava saindo algo... Assim, eu nem lembro se a gente tinha conseguido chegar algum nome antes do Grock. Aí eu falei, pô, vamos falar de Grock podcast. Por quê? Tem um livro muito bacana, que eu adoro, que chama Um Estranho numa Terra Estranha, que foi escrito pelo Robert Heine, na década de 70, eu acho. É um livro de ficção científica, bem legal. Eu adoro esse livro. E aí, lá ele conta a história de um marciano, que, na verdade, é o seguinte, é um cara, que é humano, que cresceu em Marte. E nessa história, nesse universo amalucado, existem marcianos. Por uma série de motivos, ele volta para a Terra, e aí, esse cara, que é humano, mas foi criado antes de marcianos, tem que se adaptar e entender a cultura humana. Só que o modo de pensar marciano é muito diferente. Então, nesse livro, o Heine, ele fala bastante de como é estranho para uma pessoa que não entende a nossa cultura tentar entender os humanos. E lá, pelas tantas, ele fala que os marcianos são uma ponsei que chama Grock. Que o Grokar, quando alguém groca alguma coisa, ele está entendendo essa coisa tão profundamente que é que ele passa a ser parte dessa coisa e essa coisa passa a ser parte dela. E aí, há um entendimento profundo. É um conceito meio filosófico, meio amalucado, mas é muito parecido com, obviamente, tirando as partes do marciano e tudo mais, é mais ou menos o que a gente quer fazer com o nosso podcast. A gente quer tentar falar sobre o assunto e entender ele mais profundamente. Normalmente, não dá para a gente se aprofundar tanto, não dá para a gente fazer um tratado em cada podcast. Muitas vezes a gente tem que falar algumas coisas de maneira superficial, porque tem muito assunto ainda para tratar, mas a gente tenta pegar um assunto e falar bastante dele, falar das coisas mais relevantes a respeito dele. Isso é a base do nosso podcast. Vamos voltar aqui ao assunto do episódio, mas antes da gente efetivamente começar a falar sobre o RUB e a sua maneira de trabalhar junto com o Banco de Dados, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a carreira de vocês. O Rafael e o Carlos, vocês já devem estar trabalhando com programação há um bom tempo. Falar resumidamente, como é que vocês começaram, que tipo de tecnologia vocês já trabalharam, se já chegaram a manipular diretamente o Banco de Dados ou só na programação. Uma pequena introdução aí para os nossos ouvintes que não os conhecem. Eu comecei com programação muito cedo, comecei, eu devia ter uns 14 anos, eu tinha 14 anos na época, profissionalmente, a trabalhar com programação. E assim, nesse tempo que eu tenho trabalhado com desenvolvimento de software, acho que eu já trabalhei com dezenas de linguagens de programação diferentes. Eu vim do Visual Basic, que foi minha primeira linguagem, fui para o C, C++, Java, C Sharp, Ruby, e agora estou trabalhando profissionalmente com o Erlang já há um tempinho. Já trabalhei desde os principais bancos de ambiente corporativo, Oracle, SQL Server, etc. Outros bancos de dados, principalmente quando a gente fala de Ruby on Rails, que é um projeto um pouco mais simples, mas é banco de dados mais QL, Postgre, etc. E ultimamente eu tenho trabalhado com uns bancos de dados um pouquinho mais esotéricos, Amnésia, e o último projeto que eu estou trabalhando é num banco de dados chamado Riak. Eu comecei a trabalhar com programação com 15. Na época eu programei com uma linguagem muito exótica, e hoje em dia é uma muito esquecida chamada Cobol. O Wagner deve conhecer um pouco de Cobol. Cara, na realidade eu não trabalho nada com Cobol, mas eu vou ter que corrigir o Rafael, não está esquecida, lamentavelmente, né? Tem muita gente que usa isso ainda. Pois é, uma vez me falaram por que nenhum elefante mata um programador em Cobol. São duas espécies ameaçadas de extinção, então eles não vão se matar. E aí depois comecei a trabalhar com Clipper, banco de dados SQL ainda era uma coisa muito rara, a gente usava aqueles arquivos sequenciais assassinos. Depois fui trabalhar com Delphi, e fiquei trabalhando com Delphi durante 10 anos, um bom tempo. E aí nessa época eu trabalhei com Delphi, trabalhei com o velho bom SQL Server, Sybase, trabalhei com Postgre, trabalhei com Oracle, depois parei de trabalhar com bancos de dados, eu praticamente não afastava, fiquei só trabalhando com MySQL e um pouquinho de SQLite, pra gente contar. Foi na época que eu comecei a trabalhar com Web mais firme, que foi quando eu comecei a trabalhar com .NET, trabalhei um pouquinho com C-Shark, e depois comecei a trabalhar com Ruby. E aí com Ruby foi MySQL, começo ao fim. Aí lá pela frente eu comecei a ver alguns bancos mais exóticos, brinquei um pouquinho com Redis, brinquei um pouquinho com Mongo, um pouquinho com Couch, mas aí eu meio que me afastei um pouco da área de programação, no último ano eu programei muito pouco, eu tô trabalhando mais com produtos. Agora eu trabalho com a parte mais de produtos, organização de projetos e coisas do tipo. Vocês falaram que trabalham um pouco de programação, um banco de dados, suponho que seja mais na parte de conexão, talvez até programar alguma história pro Cidre. E queria saber se vocês já chegaram a trabalhar diretamente no banco, com alguma coisa de administração, ou mais na parte de implementação. Talvez até programando uma história pro Cidre, criando um índice, ou sempre tinham DBA. Não na parte mais de arquivo, como você comentou, mas quando vocês trabalharam nessas soluções, assim, mais, digamos, cliente-servidor, Cibase, Oracle, SQL Server, que vocês comentaram, vocês chegaram a estar envolvidos mais na parte de arquitetura, de implementação, ou como é que vocês interagiam com isso? Ou às vezes até mesmo vocês eram os responsáveis? Como é que era trabalhar com banco? Vocês tinham um profissional? Vocês metiam a mão mesmo? Ou vocês dividiam? Como é que era? Quando eu trabalhei em ambiente corporativo, eu trabalhei muitos anos dentro de uma grande empresa em São Paulo, aí, assim, é uma outra realidade. Quando você tá numa empresa muito grande, você tem uma divisão de tarefas mais clara, né? Então, você tem um cara que é o DBA, que cuida do banco de dados. Eu sei que seu podcast é muito mais ouvido por DBA, então todo mundo vai ficar muito ferrado comigo. O DBA, normalmente, é o inimigo número um do programador, né? Olha a ira que você vai despertar nos ouvidos. Não, mas é por quê? Porque é o seguinte, falar da realidade que eu vivi no ambiente corporativo, que é bem diferente da realidade que eu vivo hoje em startup, esse tipo de coisa. Então, dentro do ambiente corporativo, como você tem as tarefas muito bem definidas e cada um do seu quadrado, vamos dizer assim, então o DBA, ele é dono do banco de dados. E aí, você acaba tendo as limitações nesse sentido. Por exemplo, eu quero colocar uma história de processo dentro do banco de dados. Então, depende do DBA que você tá trabalhando, você não vai conseguir fazer isso. Então, para o programador, isso às vezes acaba sendo bem irritante em certos aspectos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com banco de dados como o Oracle, com o SQL Server, e na maior parte das vezes eu tinha bastante até liberdade. Então, eu criava a história das procedures, views, etc. E não cheguei a gerenciar esse tipo de banco de forma mais avançada, principalmente bancos maiores. Agora, depois que eu larguei o ambiente corporativo e fui trabalhar com startups e empresas menores, aí é outra história, né? Porque dificilmente você vai ter um DBA trabalhando com isso. Então, normalmente é o programador que cuida de toda a parte do banco de dados. Não tem jeito. Você tem que saber cuidar, criar os índices e fazer tudo direitinho para você tentar manter o banco de dados. Mas aí já é uma outra realidade, né? Porque quando você tá numa startup, principalmente você tá trabalhando com tecnologias como o Urban Ray, esse tipo de coisa, então você acaba distraindo muita coisa, né? E você faz a maior parte das coisas dentro do seu próprio código e o banco de dados acaba ficando meio que descanteio, servindo mais como um repositório de informações mesmo. Aí, desde que você tome cuidado para ele estar com o mínimo de recursos, os índices criados e etc., você acaba não tendo muito mais o que fazer em cima do banco de dados. É uma realidade bem diferente. Mas eu venho dessa época corporativa, sim. Eu nem sei se isso existe ainda mais hoje, provavelmente deve existir. Dentro do Oracle, você tinha a opção de criar páginas em HTML com scripts escrito em... Eu nem lembro, era... Como é que era o nome daquela linguagem do Oracle? É PLSQL? Acho que era PLSQL. Na verdade, o que acontece é o seguinte, PLSQL é o dialeto do SQL padrão com as extensões do Oracle, mas ele também tem extensões, você pode colocar lá os conectores do Java. Pode falar que não é só o Oracle, não. O SQL Server também tem essa ideia de colocar assemblies do .NET, também trabalha com HTML dentro do SQL. Mas, enfim, continua, Carlos. Você tem uma ideia? Eu cheguei a trabalhar num projeto que ele era inteiro dentro do Oracle. Tudo desenvolvido com PLSQL. Era um site, né, tal, um projeto web. Então, todas as páginas, era tudo desenvolvido dentro do Oracle. Faz muito tempo, nem lembro mais, assim, como é que era isso. Faz muito tempo. Tô só esperando você falar mal. Tô só esperando a deixa... Não, era uma bosta. Era uma bosta. Era uma bosta. Era uma bosta. Não tem... Ó, meus seus ouvintes que me desculpem, mas não sei hoje, mas era uma bosta. Não, fica à vontade, não, Carlos. Não, fica à vontade. Aí vai falar, e antes que eu brinquei a lixada. Vai, primeiro bloco, já começamos a falar mal, mas tudo bem. Nosso convidado, né, Weiner? Vamos deixar à vontade. Que preconceito. Legal, Carlos. Legal saber a sua experiência. E você, Rafael, como é que foi essa parte de interação do banco de dados na sua carreira? Você chegou a trabalhar um pouco com a parte de programação, com história pro Cidre, ou já fez alguma coisa de administração? Eu fui pelo caminho inverso do Breno, na verdade. Quando eu comecei a mexer com SQL mesmo, porque as coisas antes do SQL eram uma coisa meio indefinível. Aquilo não era banco de dados, era uma coisa que estava lá. Então, assim, era basicamente, você lidar com o banco de dados significava você descobrir que índice corrompeu e por quê, e esperar o diabo do Clipper recriar o negócio. Então, nem conto. Quando a gente começou a trabalhar com a SQL Server, eu estava trabalhando em empresas pequenas, mas que muito diferente do que o Carlos faz hoje. Não eram startups. Hoje, quando eu penso em uma startup, eu penso em uma empresa de internet, que está atrás das melhores tecnologias, melhores práticas, Casajar ou aquela coisa toda. E na época não eram, eram só empresas pequenas, empresas pequenas que faziam o 29º sistema de agenciamento de qualquer coisa, mini-RP, coisa do tipo, era uma empresa pequena, mas não era uma startup. E aí, nesses ambientes, é aquele negócio. Se não tem gente, você vai meter a mão na massa. Instalei SQL Server, montei replicação de SQL Server e tentar configurar e fazer turning de banco e descobrir por que o diabo da query está lento e melhorar. Escrevi muito história de procídio, fiz muito avio, muito relatório em cima, tipo, o BI dos pobres, né? Que é você ficar fazendo uma porrada de SQL para todos os cantos. Você fala BI dos pobres, o Wagner já deve ter tido um troço, né? Não, daqui a pouco a gente começa a se defender. As coisas de BI de verdade são super punks, né? Na época, o máximo que eu tinha era um cubo de DAS lá, que você fazia um cubinho para cá, gerava um negócio que saia e exportava para o Excel. Mas era o que tínhamos à mão. Recentemente, eu trabalho em uma empresa grande e aí a coisa muda um pouco de figura. Então, assim, tem o departamento que cuida de banco de dados, o pessoal de desenvolvimento tem acesso ao seu próprio banco de dados de desenvolvimento, então cada um tem a liberdade de fazer o que quiser nessa área de desenvolvimento. Mas quando a coisa vai para a produção mesmo, aí você tem que passar pelos canais mais apropriados, os admins, preencher todos os pedidos de change na área de produção, aquela coisa, não é uma coisa tão simples. Mas como a gente ainda tem liberdade de fazer o que quiser na área de desenvolvimento, então as dores são menos terríveis. Mas eu entendo o problema do Brando. Já tive que lidar com o DBA mala nas poucas vezes em que eu tive contato com o DBA. Não posso falar muito porque também foram poucas, mas eu entendo as dores do Brando. É, não tem jeito mesmo aqui. Já falaram que a solução é ruim, já falaram que o DBA é mala, então a gente vai ter que aceitar a opinião deles aqui, Wagner. Afinal de contas, eles estão falando da experiência deles. Mauro, eu já trabalhei do outro lado também, já tive experiência com o time de desenvolvimento. Há muito tempo atrás, eu já trabalhei um pouquinho com o desenvolvimento. Mas há uns 5 anos, eu estava liderando um time que uma das funções que o time tinha era desenvolvimento. E a gente lidava com alguns DBAs que eu vou falar para você. Eu tinha saído do time dos DBAs, tinha passado para líder desse grupo aí. E tinha uns caras, principalmente gringo, até brincava que o neguinho devia botar na assinatura dele que ele era o DBA de Oracle, SQL Server, DB2, qualquer outra coisa que você quiser e melhor DBA do Sistema Solar, porque o cara achava que ele era o Deus, era impressionante. Ele não sabia que tinha eu do lado de cá sabendo o que ele estava fazendo. Então ele pegava relatório padrão que o SQL 2005 em diante gera como se fosse batatinha frita e mandava para todo mundo como se ele fosse o gênio que criou aquele relatório. E os caras, nossa, que estatística maluca! Quer dizer, era um baita de um mala sem alça que eu vou falar para você. Então tem muito neguinho que se esconde atrás de um título ou atrás de algum relatório maluco que ele criou e fica atazanando a vida dos outros. A gente tem que ter um pouquinho de humildade e saber que todo dia a gente pode aprender coisa nova, cara. Esse lance do DBA ser o cara mala são aqueles pequenos poderes. Como o DBA é o único cara que tem as chaves do banco de dados, então ele acha que ele tem o poder sobre aquele negócio. É tipo aquele zelador mala ou aquele porteiro mala do prédio. Pequenos poderes que dão para o cara e o cara vai subir em cima e achar que é o rei da cocada preta. Excelente figura que você mostrou. É, só tomar um pouco de cuidado para não generalizar. Como é que é? De acordo com o Wagner a gente faz batata frita, corta, fatia, pica, faz tudo com banco de dados. Isso é um ou outro cara que faz, só que esses caras dão uma má fama para o negócio. Assim como você tem muito gerente que é a mesma coisa, o cara não faz nada, ele efetivamente não sabe muita coisa, mas como ele tem o poderzinho lá dele de fazer relatórios ou então o único cara que tem o poder de falar com a diretoria ou qualquer coisa do tipo, esse cara é um mala sem alça também e atrapalha a vida tanto quanto um DBA chato ou então aquele dev que fala, então esse código aqui é meu, eu escrevi o código fonte e ninguém poderá ter acesso e se eu for despedido eu levaria o código fonte comigo, como acontece em vários lugares. A questão do cara ser mala independe do cara ser DBA ou não, é muito mais uma questão de infelizmente o mercado está cheio de profissionais meia boca e a gente tem que lidar com eles. O que eu acho é que assim, o maior erro que as empresas cometem é separar as áreas, então você tem uma equipe de desenvolvimento de software e uma equipe de DBA e eu acho que aí já começa errado porque você não consegue desenvolver nada de importante ou interessante sem o banco de dados, então eu posso ser o melhor programador do mundo mas se eu não tenho acesso a um banco de dados eu não faço nada de importante pelo menos e eu também não faço nada se eu tenho só um banco de dados e sem o código eu também não faço nada se aquele banco de dados sem que ele possa ser manipulado de alguma maneira ele também não vale nada. Na minha concepção eu não digo a equipe de DBAs e a equipe deveria ser uma coisa só entendeu? É assim, o DBA tem que trabalhar do lado do cara que está desenvolvendo porque o que acontecia muitas vezes que me deixava irritado principalmente na época que eu trabalhava em empresas maiores é que, por exemplo, eu sou um programador então eu vou desenvolver o meu software eu idealizo aquilo de alguma maneira de acordo com a necessidade do que eu estou desenvolvendo e o DBA ele, pelo menos naquele caso específico que eu estava trabalhando o DBA lá ele queria desenvolver o banco do jeito que ele considerava melhor ou que daria mais performance e etc. O que muitas das vezes não se adequava à realidade que eu tinha no meu código então assim você ganha performance no banco de dados? Ganha mas por outro lado você perdia performance do lado do código porque eu tinha que fazer acesso de formas diferentes no banco de dados etc. Na minha opinião não deveria existir uma equipe de DBA e uma equipe de programadores mas sim todo mundo trabalha junto então se um cara é especializado em banco de dados ele tem um conhecimento maior naquilo em performance em turning etc. Pô, que ótimo mas senta do lado do programador e monta ali a estrutura do banco junto o que vai ser melhor como é que seu código vai acessar isso aqui melhor na hora de fazer uma query como é que você vai vir por onde você vai vir eu acho que o trabalho tinha que ser em conjunto mas não é isso que acontece o DBA tem que proteger o banco e é como se ele protegesse o banco do programador mas pô, o programador usa o banco então tem que ser um trabalho em conjunto acho que aí começa o grande erro e por isso acaba criando esses atritos entre as áreas quando o DBA entende isso e o programador também e eles trabalham junto e não em equipes separadas eu acho que aí o trabalho flui muito bem e poxa, ganha todo mundo no final das contas eu sou um grande entusiasta de times multidisciplinares na nossa equipe nós temos lá os desenvolvedores Ruby o Cesar de Mins os caras que manjam de interface e tudo mais e quando está todo mundo junto a coisa anda isso é uma coisa muito comum também com gente de design quando você tem um designer uma equipe de designers que funciona nesse esquema de a equipe de designers no mesmo esquema que a equipe de DBAs e o cara fica longe é um inferno porque os caras fazem aqueles protótipos estúpidos no Photoshop e falam então, quando você implementar esse negócio tem que ser pixel perfect então assim tem que ser igualzinho que eu fiz no Photoshop não importa se isso não é útil não importa se a experiência na hora de usar é ruim não importa nada o cara quer saber se o Photoshop vai ser igual a diferença entre isso e um DBA chato é nula muito bom já falaram mal do DBA do banco e agora falaram mal de design também não é mal né mas assim não é mal da gente pode ficar à vontade o e-mail vai estar lá no post então qualquer coisa pode mandar o redirect vou fazer o redirecionamento só para vocês mas o problema não é o DBA ou o designer ou o programador acho que o problema é a separação então eu imagino que para o DBA se ele está lá em uma equipe separada o programador também é mala porque o programador quer ter acesso ao banco ele quer fazer do jeito que ele quiser ele quer criar sem índice ele quer fazer do jeito que ele quiser então o DBA também tem o lado dele mas assim eu acho que tem que estar dos dois sentados junto do lado do outro para fazer a coisa de direito aí é bom para todo mundo né eu encaro essa situação baseada no que você falou com uma analogia parece que o DBA é aquele fazendeiro que tem uma filha e o programador é o cara que vai lá e pega a filha do fazendeiro sabe é aquela situação assim se eu pego aquele desgraçado eu mato até convencer né falar que são as melhores das intenções é uma coisa difícil às vezes a convivência não é boa não você falou da questão da separação a questão das responsabilidades às vezes o negócio não é fácil não essa figura é muito frequente né cara a gente está sempre cuidando de alguma coisa que os outros querem pegar e a gente está avaliando qual é a intenção de quem está chegando é o trabalho do DBA mais ou menos assim mesmo dependendo do que lado da mesa que você está você vai agir de forma diferente eu gostei muito também dessa tua comparação é bem assim a realidade o Carlos falou a questão da separação realmente isso acontece o Rafael falou a questão de trabalhar juntos também acontece é importante são áreas que se complementam tem que trabalhar juntos equipes multidisciplinares existem empresas que por uma questão organizacional separam as equipes isso acaba criando uma barreira dentro da empresa e também existem empresas que incentivam a se trabalhar junto incentiva a comunicação e também tem situações diversas dependendo das pessoas afinal de contas estamos falando de pessoas não se comportam as vezes da maneira que a gente quer as vezes o relacionamento é legal entre os designers os programadores os DBA as vezes tem atrito as vezes não dá certo já cheguei a ver situações de briga feia mesmo sabe mas o importante é saber que todo mundo tem que estar no mesmo time está todo mundo no mesmo barco no final de contas vai todo mundo morar dentro do mesmo celeiro se você for pensar em termos de fazenda no fundo é né é o que eu falei se tiver algum gerente sei lá ouvindo o podcast assim você quer garantir que não vai ter esse tipo de atrito e que você vai ter um sistema consistente veloz e etc esquece acaba com a equipe de DBA acaba com a equipe de desenvolvedores e coloca todo mundo junto é um time e pronto canal aberto entre todo mundo eu acho que é o melhor caminho separar cria barreira né cria barreira dos dois lados o programador não quer fazer o que o DBA quer o DBA não quer fazer o que o programador quer cada um tem que defender o seu e atrito e no fim quem perde é a empresa chega de falar então de DBA e programador já deixamos bem claro aí discussão acho ela saudável vale a pena a gente falar sobre isso porque não pode ser um tabu pelo fato que quem está nos ouvindo pode concordar pode não concordar mas tem que estar ciente do que acontece nas empresas e agora que já falamos um pouco sobre os participantes o histórico o background deles vamos falar sobre o RUB que é o assunto desse episódio do Database Cast eu vou pedir aqui para o Carlos e para o Rafael uma introdução simples de RUB só que de uma maneira diferente geralmente o pessoal fala explica para mim RUB como se eu não conhecesse nada e eu gostaria que eles fizessem uma explicação RUB para o DBA para a pessoa que não conhece nada de RUB e que também não conhece muito de programação então vamos lá uma explicação de menos de 5 minutos sobre o que é RUB para um DBA caramba hein é for dummies é for DBA que depende muito DBA você tem DBAs aí que são exímios programadores quando você está trabalhando na criação de uma história de proceder etc envolve programação então tem muitos DBAs aí que tem conceitos bem avançados de programação ou lógica de programação RUB diferente das outras linguagens a ideia do RUB é o seguinte o RUB ele é uma linguagem de programação interpretada é multiparadigma é uma linguagem que foi criada com um conceito diferente das demais hoje você tem dezenas aí linguagens de programação como C Sharp Java que são as mais usadas em eventos corporativos que RUB ele vem da ideia de transformar o ato de programar em algo mais divertido e a linguagem foi criada pensando no programador a sintaxe do RUB ela é mais simples ela tem mais sentido quando você está desenvolvendo e escrevendo código quem está trabalhando com o RUB hoje a maior parte dos programadores vem de outras linguagens e encontrou no RUB um refúgio na hora de escrever código acho que a principal diferença do RUB para as demais linguagens é essa é que você consegue sentir prazer na hora de escrever código porque o RUB foi feito para o programador e não para o computador que é a principal vantagem do RUB mas assim se eu for entrar em detalhes eu diria que RUB é uma linguagem que ela é inspirada em muitas outras linguagens como Python Pearl Smalltalk ISP ela é uma linguagem de tipagem forte tem gerenciamento de memória automática você falou que é uma linguagem nova mas na verdade não é uma linguagem tão nova o RUB já está aí com 16 anos mais ou menos desde que ele foi criado primeira versão se eu não me engano quando já estava oficial para valer acho que foi em 95 não é isso? o 94 eu nunca me lembro mas assim eu também não me lembro ele pra caramba é pré-java ela foi criada no Japão então ela acabou demorando muito para chegar aqui para a gente embora ela já fosse bastante usada lá no lado do Japão muito mais usada para a criação de scripts e etc ela se tornou popular mesmo para valer com o Ruby on Rails aí o Ruby on Rails já não tem nada a ver com o Ruby linguagem de programação Ruby on Rails é um framework conjunto de bibliotecas voltado para o desenvolvimento de aplicativos web a linguagem de programação Ruby ela tem essas características únicas dela pela simplicidade o fato dela ser dinâmica e etc é difícil explicar depende muito da pessoa que está ouvindo se o DBA ele tem conceitos fortes de programação ele vai entender se ele olhar um código Ruby ele vai entender muito rápido só que nunca viu é meio difícil explicar pensa que eu sou o fazendeiro o pai da filha que você está pegando e você tem que explicar para mim quais são as suas melhores intenções de forma muito rápida como é que você vai fazer essas melhores intenções Rafael sua explicação para convencer o fazendeiro o pai da filha que você está pegando eu acho que o mais legal é que é o seguinte Ruby você começa programando e você não precisa se preocupar em ter por exemplo você vai fazer programar em Java então você tem que ter uma IDS você tem que saber entender uma biblioteca gigantesca você tem que compilar os negócios tem uma porrada de coisas que você precisa fazer para usar o Java fazer alguma coisa útil o Ruby ele é mais compacto então o Ruby você instala no Linux você instala com uma linha de comando aí você digita lá IRB pronto você tem o que seria equivalente ou no SQL Server você pegar um SQL Studio nunca lembro mais o nome aquele lugar onde você digita aquele monte de Query você espera que não é parecido imagina quando você abre Query Analyzer Query Analyzer nem lembro mais o nome Query Analyzer era antigo agora o novo é o Management Studio ok o Management Studio lá beleza aí você abre aquele Nova Query Nova Query e começa lá select asterisco furão não sei o que dá um executar e vê o que aconteceu fez uma Query no banco o Ruby o RB é mais ou menos a mesma coisa você tem lá um console que você digita lá código Ruby e quando você dá Enter ele te diz o que aconteceu então ele é muito mais dinâmico você não precisa compilar esse tipo de coisa né para ser dinâmico ele é muito mais dinâmico você pode pegar começar a escrever código dá um Enter ele já executa aquele código tem um momento ele vai interpreta o código executa e te dá a resposta então é muito mais dinâmico do que você falar bom agora eu vou escrever aqui um arquivo de mil linhas e mandar compilar aí eu vou tomar um café e quando eu voltar talvez ele tenha feito algo útil o Ruby não tem dessas ele é uma coisa mais interativa e isso é muito legal até uma dica para quem quer ver Ruby a melhor coisa do mundo não é ficar falando sobre Ruby mas é você simplesmente entrar no tryruby.org e aí você lá tem um consolezinho desse com um tutorial de 15 minutos de como você programa Ruby e nesse tutorial de 15 minutos na web ele te dá desde o hello world até todas as coisinhas básicas de como é que você soma como é que você faz uma string como é que você faz um for e todas as coisas básicas de Ruby em 15 minutos nesse aplicativo web você não tem que estar nada você consegue fazer e se você é um cara que nunca programou assim você está com vontade de entender como é que funciona uma linguagem de programação ou como funciona a programação em si tem um outro site aprendaprogramar.rubyonrails.pro.br a tradução de um livro que foi feita pela comunidade de Ruby aqui do Brasil é fantástico dá para você ensinar a programação para criança mesmo sabe assim pensa teu filho vai conseguir ler aquilo ali e conseguir programar mas não é porque uma criança consegue aprender que o livro não é importante ou desmerece o livro mas assim é muito bom para quem nunca viu programação e quer começar a fazer alguma coisa e você vai ver que 3, 4 parágrafos de texto explicativo você já vai estar fazendo alguma coisa algum programa legal assim útil deixa eu só tirar umas dúvidas minhas aqui podem até ser bobas mas como eu não conheço muito Ruby é uma coisa relativamente nova para mim eu estou com essas dúvidas e creio que muitos dos ouvintes também tenham e também creio que você ficou com algumas dúvidas não Wagner? olha rapaz tem tanta dúvida que eu fiquei sim então por favor pode tirar essas dúvidas depois das minhas eu vou fazer algumas perguntas e se vocês puderem ter uma resposta o mais curta possível para não confundir a cabeça do fazendeiro que já está segurando a espingarda carregada primeira coisa que você comentou é que ele é uma linguagem interpretada muito parecida com o SQL como você comentou e eu fiquei com a seguinte dúvida como é que funciona o deploy disso? vamos supor que eu peguei no meu ambiente de desenvolvimento e quero colocar no meu servidor de produção eu vou precisar de um runtime eu vou precisar configurar todo o ambiente como é que funciona essa parte de pegar o que eu desenvolvi nesse ambiente aqui interpretado e jogar lá no meu servidor de produção como é uma linguagem interpretada você tem uma máquina virtual que vai estar executando aquele código dinamicamente em tempo real diferente das outras linguagens na qual você tem que compilar e gerar uns arquivos por exemplo Java você vai lá e compila ele vai gerar um arquivo binário lá que você vai executar dentro da máquina virtual do Java então aquele arquivo ele está lá é um arquivo estático que você vai pegar aquele arquivo vai jogar no seu servidor e vai rodar no caso do Ruby isso não acontece o código fonte dele é o que você tem e é só aquilo então você vai copiar o arquivo que tem o código fonte do programa que você desenvolveu vai jogar no seu servidor obviamente você vai ter que estar com essa máquina virtual instalada lá como o Rafael falou no caso do Linux por exemplo é uma linha de comando que você vai executar no terminal se você estiver rodando um Mac por exemplo você não precisa executar nada que ele já vem por default junto com a instalação do Mac no Windows você tem acredito que hoje já está bem avançado mas acho que o Ubinstaller é um programinha que você vai instalar ele vai já deixar tudo pronto para você e basicamente você vai executar aquele código então no terminal por exemplo você executaria Ruby que é o binário que vai estar rodando essa máquina virtual Ruby o nome do arquivo que você vai rodar teste.rb e ele vai executar aquilo ali pensando em Ruby lembrando que assim nós não estamos entrando no mérito de Ruby on Rails que você está falando de páginas web nem nada disso é só um script Ruby que vai ser executado ali poderia por exemplo fazer um acesso a um banco de dados ou imprimir alguma coisa na tela etc mas o básico é isso a ideia principal é essa interpretador no ar você faz o que você quiser se você for analisar friamente você vai fazer um deploy de uma aplicação mais complexa em Ruby seja a Fit in Rails ou coisa assim aí você tem algumas outras ferramentas que você pode usar então você pode empacotar ela como um .deb ou um .rpm para fazer um deploy como se fosse um pacote do Linux mesmo existe o jruby que é uma versão de Ruby que roda na JVM então você pode simplesmente pegar uma aplicação Ruby rodar um programinha lá que é um Warbler e ele gera um .war um pacote do Java e aí você faz um deploy como se fosse uma aplicação Java deploy de verdade sim deploy de aplicação grande você tem uma série de opções aí para fazer mas o básico lá no fundo o básico é sempre esse você tem o interpretador que vai rodar um script que você colocou em algum lugar é isso entendi pelo menos essa parte básica outra pergunta não, não tem que ir devagar o Rafael já começou com o Warbler com o JVM dentro do Java já começou a misturar tudo a linguagens mas tudo bem outra pergunta o Ruby pelo menos nesse contexto que a gente está falando até agora você entrar lá no framework que é o Ruby on Rails ele basicamente então seria a linha de comando não tem recursos para a interface gráfica do Ruby se se você quiser ter interface gráfica para fazer uma janela aí você tem que trabalhar com o framework ou uma biblioteca externa na verdade qualquer linguagem de programação tem o mesmo conceito a linguagem de programação em si a ideia dela é simplesmente criar um script que vai executar alguma coisa quando você fala por exemplo em interface gráfica você tem uma biblioteca ou um conjunto de bibliotecas que te oferece aquela funcionalidade então por exemplo o Ruby você consegue rodar ele usando o IronRuby por exemplo você consegue rodar ele dentro de um aplicativo não dentro o IronRuby é uma implementação do Ruby para .NET por exemplo então você consegue usar o Visual Studio para criar por exemplo um aplicativo desktop se você quiser escrevendo o código em Ruby na verdade aí é um conjunto de bibliotecas aí mesma coisa quando fala para a parte da web você tem um conjunto de bibliotecas que você usa para fazer toda a parte de web mas a linguagem em si é isso que você falou ele é um script que vai ser executado lá no terminal enfim se você pensa em linguagem Microsoft ou mesmo Java apesar de todas elas rodarem como linha de comando quando você instala vou usar C Sharp porque você instala Visual Studio e pronto a coisa anda então ele já vem com toda uma estrutura integrada IDE e não sei o que lá o editor de texto com super ajudas e coisas do tipo tudo aquilo num pacotão só então essas linguagens mais Corp que eu vou chamar de linguagens Corp elas vêm já num pacote fechado o Ruby ele vem num pacote mais simplesinha pode também usar Visual Studio até ou então IDEs editores como o Eclipse e até editores especiais para Ruby tipo tem um que se chamar Ruby Mine todos eles você pode ter esse monte de coisa mas por padrão o Ruby é mais simples ele vem com menos coisas embutidas então você pode escolher se você quer usar essas coisas ou não e aí é justamente nesse ponto que eu queria chegar como você tem essas maneiras aí de digamos assim estender o Hub no sentido de utilizar bibliotecas ou frameworks e integrações que você falou Java, .NET como é que funciona a parte de conexão com o banco de dados como é que essa interface ele se baseia por exemplo em ODBC em JDBC ou uma outra maneira ou depende do pacote que você está utilizando como é que funciona aí o meio de campo que é onde vai chegar no que a gente mais preza que é o banco de dados então depende muito do banco de dados que você está usando como o Ruby ele tem uma tendência muito forte para o lado open source então eu diria que sim talvez a grande parte 90% ou sei lá ou até mais dos programadores Ruby estão usando também banco de dados open source esses tipos de banco de dados como MySQL Postgre Redis CautDB Mongo etc todos eles você já tem implementações de drivers feitas em Ruby alguns provavelmente tem algumas extensões em C que o Ruby suporta também mas já são drivers prontos criados para aquilo e como a comunidade tem essa coisa muito forte de open source basicamente o que um programador Ruby faz é utilizar um desses drivers que já estão prontos para realizar a conexão com o banco de dados então é muito transparente se você perguntar mais a fundo por exemplo como acontece a conexão para o programador Ruby provavelmente nem vai saber explicar porque o drive já está pronto está ali ele conecta acabou já era assim que funciona então você entra lá no Ruby escreve duas linhas de código pede uma biblioteca para usar uma biblioteca X e pronto a parte burocrática de como você liga com o banco de dados já está meio resolvida coisa tipo o JRuby você pode também usar um ADBC se você estiver usando .NET você pode usar o ADBC ou até aquelas coisas mais bizarras .NET ADO ADO NET mas você tem todas essas coisas que você também pode utilizar a maioria das pessoas usa as bibliotecas padrão do Ruby que estão escritas em C são bindings em C e das bibliotecas nativas e é isso aí 99% dos casos dessa maneira que você utiliza para chegar no banco de dados tem lá um driver com toda a como você disse parte burocrática para você fazer a conexão seja ele um banco relacional transacional ou não você comentou aí Redis ScoutDB essa ideia de no SQL Wagner está entendendo está ficando mais claro como é que estão suas dúvidas bom como graças a Deus eu não trabalho com isso as minhas dúvidas estão gerenciáveis ainda mas eu ia fazer uma pergunta aqui lógico que eu fui dar uma pesquisada para a nossa conversa de hoje e até deixei minha página aberta aqui da Wikipedia falando do Ruby on Rails que vocês já citaram várias vezes aí ele está descrevendo o Ruby on Rails como um meta framework quer dizer um framework para criar framework onde você poderia usar um framework criado no Ruby on Rails em que outra linguagem você poderia usar o conceito de meta framework quando se fala assim no Rails é porque não que você vai criar outros frameworks utilizando o Rails mas que o Rails é um conjunto de frameworks se eu não me engano são cinco eu não sei se hoje está diferente mas por exemplo você tinha o Action Pack o Active Record Active Support Action Web Services e acho que o Action Mailer por exemplo o Active Record que é a parte de banco de dados que é a mais conhecida do Rails o Active Record é uma camada de ORM para a interação com o banco de dados na verdade o Active Record ainda existe na versão atual do Rails mas ele o RM que trata com banco de dados relacionais então eu estou utilizando o Rails e eu quero conectar com o banco de dados relacional na SQL Postgre SQL Server Oracle então o Active Record cuida de tudo isso para mim na parte de programação a gente está trabalhando com orientação a objeto então tudo no Rails é representado por um objeto então tem um usuário no meu aplicativo então eu tenho uma classe trecho ali de código que representa um usuário dentro do meu sistema aquele usuário ele tem atributos então ele tem o nome o e-mail ele tem a senha e sei lá e mais outros atributos que ele tem aquela representação está linkado diretamente com o banco de dados uma vez que eu tenho um objeto usuário que tem o nome e-mail e senha no banco de dados espera-se que eu tenha uma tabela chamada Users que por sua vez tem uma coluna nome uma coluna e-mail uma coluna Password etc então ele faz esse tipo de abstração de uma forma automática uma grande sacada dele é que por exemplo como o Ruby é uma linguagem dinâmica com ele é mais fácil de você trabalhar com um conceito que a gente chama de metaprogramação então é código que gera código aí por exemplo eu tenho um objeto usuário com esses atributos e por acaso eu vou necessitar dentro do meu aplicativo de um novo atributo que sei lá é o sobrenome do usuário ou a idade do usuário o que eu teria que fazer basicamente eu teria que ir no banco de dados e criar uma coluna sei lá idade ou uma coluna sobrenome e automaticamente eu já tenho isso dentro do meu código sem escrever uma única linha de código pelo simples fato de já ter no banco de dados esse framework ou essa biblioteca ele já abstrai isso e já traz isso para o meu aplicativo então eu já posso utilizar isso sem precisar recompilar código regerar nada então essa é a grande graça do Ruby quando você está falando em trabalhar com o banco de dados dentro do mundo Ruby é normal a gente usar especialmente o Rails é normal a gente usar um ORM a gente vê recorde é o padrão que a gente vem com Rails tal e tal mas também a gente tem outros tipos de ORM como por exemplo o data mapper o data mapper ele substituiria o active record você pode trocar ele e ele funciona muito mais parecido com o hibernator do Java ou in hibernator do .NET que aí você vai com um esqueminha de declaração você tem que lá declarar explicitamente no código como se fossem variáveis o atributo de um objeto mesmo no código e aí esse cara tem um campo tal e aí você tem uma camada de mapeamento entre o objeto e o banco de dados se você criar campo a mais no banco de dados ele não vai automaticamente automaticamente como a gente diz colocar esse campo no seu objeto usuário se você botar lá sei lá endereço na tabela se você estiver usando o data mapper automaticamente você não vai ter esse campo no seu objeto se você estiver usando active record sim aí ele vai colocar automaticamente esse campo tem mais algumas outras opções de ORM mas ORM é um jeito muito comum de você usar banco de dados no Ruby raramente você vai fazer um monte de SQL na mão e chamar o banco é pouco comum e não é muito bem visto para ser bem franco aí é justamente o ponto que eu queria pegar deixa eu só deixar um pouco claro alguns conceitos para quem está nos ouvindo primeiro a gente falou inicialmente sobre essa ideia de driver de extensão que você tem lá no Ruby sem falar sobre ORM por enquanto se você quiser você ainda pode trabalhar com a maneira tradicional que é montando a query e enviar direto para o banco mas como vocês disseram hoje em dia você está cada vez mais trabalhando com essa ideia de ORM que é o que faz o mapeamento objeto relacional até porque o Ruby como você comentou trabalha com um conceito de objeto muito forte já tem toda uma série de maneiras de você fazer o relacionamento com o que efetivamente é o seu modelo de dados e com os objetos que é o uso do ORM óbvio que tem milhares de detalhes aí mas é o que as pessoas estão utilizando hoje quando você fala em desenvolvimento profissional com o Ruby seja com o Ruby ou Rails como você falou com o Active Records correto ou estou falando muita besteira não acho que é isso mesmo agora que já ficou um pouco mais claro essa parte de maneira de se trabalhar com o banco até porque como eu falei muitas pessoas que estão nos ouvindo podem estar começando na carreira e às vezes só aprendem a maneira mais tradicional que é essa de você montar a instrução concatenar o string lá mandar um send ou obter o dado depois fazer uma interação lá em objetos tipo o record set o while essa é a maneira mais tradicional que a maioria das pessoas começa aprendendo e vocês falaram que existe suporte no Ruby pra isso apesar de não ser aí a maneira mais digamos assim profissional posto isso eu vou falar um pouco de experiência que eu tenho eu já trabalhei bastante com tecnologias que trabalham com essa ideia de mapeamento objeto relacional e já tive problemas muito sérios então eu sou bem cético quanto é isso não pelo fato de que você trabalha com facilidade pro desenvolvedor ligar o objeto relacional com o modelo de dados não por causa disso que eu sou meio cético mas justamente pelo fato que quando você trabalha com essas soluções você começa a cair num nível de abstração de objetos e não se preocupar mais com coisas como o select que ele gera nível de isolamento de transação e alguns outros detalhes que você precisaria nesse modelo e por causa disso eu já tive muitos problemas mas assim inúmeros deixa eu citar um caso que talvez vocês conheçam como você falou existe essa necessidade de fazer a ligação entre o objeto pegar os atributos lá da base e nesse meio de campo existe uma comunicação muito grande que ocorre por trás dos panos é select que envia que retorna chamada de story procedure que às vezes o próprio framework ou solução que faz o relacionamento envia e esse tipo de comunicação às vezes é um pesadelo para o DBA principalmente quando ele está fazendo lá um trace no profile ele tenta rastrear alguma coisa realmente é muito complicado e dependendo do RM que você usa você não tem até certo ponto como mexer nisso fechado tem pensão um pouco maior por exemplo no caso do hibernates tem lá o HQL se eu não me engano então isso é um ponto que com certeza é uma dor de cabeça para muitos DBA e aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso se vocês já tiveram esse tipo de conversa com DBA num nível saudável não num nível de não usa essa porcaria sabe uma coisa assim que acontece e que como a gente está trabalhando com outro modelo de conexão é inerente ou seja um monte de instrução lá que antes você tinha um controle maior quando você montava na string agora você não tem um controle digamos assim tão fino você tem ainda o controle você faz as opções de mapeamento mas não é algo digamos assim tão explícito quanto era antes eu vou falar da minha opinião particular sobre isso volto de novo aquela situação em que eu acho que o programador ele tem que estar do lado do DBA porque o DBA ele está muito interessado em manter o banco de dados dele de uma forma que seja bem limpa e rápida está sempre em busca de performance etc existem lógico muitos programadores que estão extremamente preocupados com performance etc mas assim quando a gente fala de um programador pragmático e a gente quer entregar a coisa e tudo mais é mais interessante você entregar o software rápido no prazo que o cliente pediu etc e se preocupar com performance depois exatamente aquele ponto que você está desenvolvendo não tem tanta necessidade de ser performático ao extremo etc então nesse caso específico de fazer software rápido entregar rápido o RM ele é o que salva o programador e até a empresa em si no caso do desenvolvimento de software específico porque o tempo que se leva para desenvolver é ridículo porque é muito rápido está tudo ali pronto e você não tem que se preocupar em criar a query etc mas eu acho o seguinte um programador bom um cara que se considera um bom programador ele tem que ter o mínimo de conhecimento necessário sobre como montar uma query lá SQL na mão por exemplo porque na hora em que se percebe que tem um ponto crítico no aplicativo então o aplicativo está no ar e se percebeu que tem um ponto crítico aí eu acho que entra a questão do DBA junto com o programador ir lá e mudar aquele trecho e não utilizar o RM da forma como ele foi conceptualizado e fazer de uma outra maneira para melhorar a performance etc mas eu acho que tem que ser coisas pontuais então assim você não adianta você ficar tentando melhorar a performance desde o começo tendo que saber onde são os pontos críticos de performance e é onde cai o problema se você tem uma equipe DBA separada da equipe de programação o DBA ele não entende que o programador tem que fazer aquilo rápido ou o que ele está fazendo etc o que interessa para ele o que ele vê é isso aqui está lento ou dessa forma que está fazendo muitas queries e etc o programador ele também não entende porque para ele aquilo ali é a forma mais rápida de fazer ele não quer perder tempo montando o query na mão se ele pode usar um RM que está pronto então de novo é muito melhor estar sentado do lado um do outro e onde são os pontos críticos então aqui é um ponto crítico então aqui vamos montar uma história de proceder eu vou chamar a história de proceder ou aqui vamos criar esse índice assim acessado ou aqui vamos fazer essa query desse jeito indo para essa direção porque aqui vai ser mais rápido mas em pontos críticos aí eu acho que onde deveria estar o trabalho do DBA focado do lado do programador agora falar que por exemplo o RM é ruim pode até ser ruim mesmo e eu concordo porque realmente às vezes ele acaba fazendo um uso muito mal do banco mas ele tem um mérito gigantesco que graças a ele a gente consegue entregar software nos prazos que a gente tem esse lance do DBA só querer otimizar o banco e tudo mais é uma parte daquele a otimização precoce é a raiz de todo mal o DBA só quer otimizar o banco não importa se isso é útil ou não porque é o trabalho dele o cara é pago para otimizar banco então afinal de contas deixa ele fazer o trabalho dele só que realmente como o Fernando falou nessas horas muitas vezes isso é meio desnecessário quando a gente estava trabalhando com máquinas com pouco poder de processamento redes 1 megabit derivados esse tipo de coisa fazia todo sentido e total diferença quando a nossa infraestrutura era como era na época eu desenvolvia com COBOL clipper derivados fazia todo sentido do mundo você ter um controle preciso ali porque os recursos de processamento de dados e troca de informações eram muito escassos hoje em dia a gente tem redes de 100 megabits super mega processadores e discos incrivelmente rápidos quando você começa a olhar qual é o valor real de você ficar otimizando cada sentença SQL em relação a velocidade de você entregar alguma coisa esse valor é muito questionável eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a ter altas discussões a respeito de ORMs quando eu descobri a existência de ORMs foi quando eu estava trabalhando com coisa .NET eu peguei um livro de boas práticas da Microsoft para fazer sistemas usando AspNet não sei o que lá aí os caras falam o seguinte olha você pega esse livro você vai fazer um cadastro cadastro bobo crudo e básico insere, apaga e pesquisa um cadastrinho qualquer então você vai começar o seguinte você faz 7 histórias de procedures é o começo do negócio eu criei 7 histórias de procedures uma para cada operação tem o insert aí você tem o delete você tem o update as verificações o diabo a 4 7 histórias de procedures para cada tabela aí eu falei meu não é possível que eu tenha que fazer todo esse trabalho esse monte de código e se eu quiser mudar uma coisa eu tenho que refazer tudo isso de novo e mudar milhares de linhas toda vez que eu quiser fazer um cadastro aí eu comecei a pesquisar e eu descobri os ORMs que faziam esse meio de campo para mim o legal do ORM é que ele gera esses códigos da SQL em uma velocidade muito maior do que eu mero mortal poderia fazer sem errar nenhuma vez porque eu vou errar os SQL e o computador raramente vai errar na hora de gerar um SQL só esse ganho do cara fazer queries mais otimizadas ele pode escrever queries muito maiores e muito mais bem elaboradas em vários aspectos e sem errar só isso já dá uma puta vantagem de qualidade e aí também tinha uma discussão muito grande se você cria uma história de procedure você está colocando lógica de negócios dentro do banco de dados banco de dados tem que ter lógica de negócios ali é o melhor lugar para você colocar esse tipo de coisa esse tipo de informação e é o lugar mais fácil de manutenção então tem toda uma discussão que por vezes é muito filosófica de tipo se eu devo colocar essa lógica de negócio no banco de dados através de procedure ou se eu devo deixar isso do lado da aplicação eu tenho clara convicção de que por toda a minha experiência e todas as vezes que eu tive que trabalhar com banco de dados e tudo mais é muito mais fácil você deixar essa lógica do lado da aplicação do que deixar essa lógica do lado do banco de dados o banco de dados é muito mais complicado de você manipular pensando em ORM você acaba fazendo uma divisão clara a lógica de negócios a inteligência da aplicação e manipulação de dados pelo menos manipulação vamos chamar assim útil que não é em batch não é em escala você deixa do lado da aplicação e o banco de dados vira um grande repositório de dados onde você vai no máximo fazer operações de grande escala sei lá tem que pagar um bilhão de pessoas você não vai colocar um for na sua aplicação para fazer mil chamadas de SQL você pode delegar isso para o banco como isso não é exatamente uma coisa muito comum na maioria das aplicações você deixa boa parte da lógica na aplicação e a coisa anda melhor é assim que qualquer pessoa que use um framework MVC em geral usa hoje no Java pelo menos até onde me consta todo mundo usa Hibernate que é um ORM no .NET todo mundo usa o N-Hibernate que é a versão do .NET dele ou então as ferramentas Microsoft ORMs da Microsoft eu vejo cada vez mais os frameworks e as comunidades se afastando do SQL feito na mão indo para o ORM porque hoje a gente tem poder de processamento suficiente e algoritmos bons o suficiente para fazer com que essas doas de cabeça que o ORM gerava no começo sejam muito diminuídas e que as vantagens de velocidade e produtividade que ele traz acabem compensando as doas de cabeça que eventualmente a gente vai ter porque uma query não está otimizada Legal essa opinião do ponto de vista de vocês que é uma coisa que com certeza precisa ser bem pensado bem avaliado tem vários aspectos a considerar a gente falou de desempenho falou de produtividade falou de otimização falou de algoritmos falou de soluções também aspectos relacionados a utilização e eu queria perguntar para o Wagner Wagner você trabalhou muito com o ORM ou com sistemas que trabalham direto montando o query fala um pouco para a gente Wagner então eu não tive muita experiência com o ORM o pessoal de .NET com quem eu trabalhava usava alguma coisa mas honestamente eu não gostava da qualidade do código gerado na época não é uma surpresa se eu vi isso da gente realmente comum mas tudo bem sem preconceitos aqui cada um com a sua opinião aí com as suas convicções é coisa de 3 anos atrás realmente não era grande coisa que se gerava eu sempre fui adepto de colocar a lógica em banco concordo inteiramente que quando você tem aplicações que são muito vamos chamar de voláteis vai que elas mudam muito com muita frequência não é nem um pouco fácil da manutenção nisso então quando você tem alguma coisa que realmente vamos chamar assim conteúdo principal do seu negócio aquilo que você sabe que não muda que não tem como mudar e você precisa de muita segurança isso eu ainda continuo deixando dentro de banco outras coisas não tem jeito você vai depender da linguagem escolhida pelos desenvolvedores e isso vai ter que haver um bom entendimento o que é importante eu acho e sempre falta é que tem que ter bom senso parte a parte você não vai encher o saco do programador com algumas bobagens e o cara tem que entender também algumas coisas que são importantes para nós que a gente não pode deixar acontecer esse entendimento é a chave de tudo acho que o maior problema aí Wagner de novo é aquela questão do território da maioria das empresas o que acontece o banco de dados é território dos DBAs então o programador ele tem um acesso muito limitado aquilo ali e qualquer alteração que ele vai fazer ali dentro ele tem que pedir permissão e etc quando você passa esse tipo de responsabilidade do código de lógica de negócio para dentro do banco de dados para o programador é o pior dos mundos porque você fica dependente de uma outra pessoa de uma outra equipe para realizar qualquer tipo de alteração e qualquer tipo de mudança ali dentro do código para o programador é lógico já que é o código que ele está escrevendo ele está desenvolvendo ele tem que ter domínio se o programador tem acesso livre ao banco de dados ou ele tem um DBA do lado dele que é amigo dele e que ele consegue trabalhar da forma como ele quer ali dentro não tem problema nenhum mas não é o que acontece então para o programador é o pior dos mundos porque ele passa a lógica para dentro do banco de dados e ele fica vendido qualquer tipo de alteração qualquer tipo de mudança ele depende da outra pessoa depende de uma permissão que a outra pessoa dá então às vezes compensa muito mais se você deixar a lógica mais lenta do lado do programador onde ele tem agilidade ele consegue terminar as coisas rápido e custa menos para a empresa e subir comprar hardware mais potentes ou adicionar mais máquinas e etc para você ter um aplicativo mais rápido então eu acho muito mais interessante você sacrificar um pouco de performance ter um custo maior nesse sentido mas você deixar as coisas separadas cada uma no seu lugar na mão da pessoa que vai cuidar daquilo mas é uma questão de opinião você levantou aí diversos pontos interessantes que não são apenas técnicos citamos questões de organização questões de trabalho e outros aspectos também agora que a gente já falou bastante sobre o aspecto de como integrar o RUB ou no caso o RUB on Rails com seus ORMs com o banco de dados vamos falar um pouquinho sobre alguns cases algumas soluções como é que eles estão sendo utilizados o RUB com o Rails quais bancos de dados se o pessoal está usando mais no Scare se utiliza mais o ORM falar um pouquinho de alguns cases que vocês estão trabalhando já deixaram bem claro que o ORM com certeza é um requisito importante para quem trabalha com o RUB e queria que vocês falassem um pouco sobre algumas soluções como elas interagem com os bancos de dados olha eu acho que um dos maiores cases que a gente tem com respeito a RUB mais bancos de dados é Twitter Twitter ele inicialmente foi desenvolvido utilizando o RUB on Rails e um banco de dados mais SQL a gente sabe que durante muito tempo o Twitter baleou deu muito problema e etc na comunidade RUB isso foi uma questão de muita controvérsia porque todo mundo tentava descobrir onde estava o problema o problema estava no Rails porque ele faz um uso não adequado do banco ou o problema estava do lado do banco essa solução do RUB on Rails com mais SQL já usando o RM correto? o Active Record Active Record você comentou comunidade RUB e principalmente depois quando se passou a utilizar mais o Rails a gente tem uma filosofia de utilizar sempre as convenções em cima de configuração então Rails ele é um meta framework que já vem fechado com alguma série de coisas então você tem um conceito simples você instalou já está usando e acabou não tem muita configuração então é meio básico que normalmente quem está utilizando o Rails vai sempre usar Active Record hoje não é só Active Record porque hoje você tem um outro conceito que é uma abstração um pouco mais acima que a gente chama de Active Model que ele permite que você plugue várias dessas bibliotecas como Active Record ou como o Rafael falou Data Mapper Mongo ID etc que você pode se conectar com bancos diferentes com conceitos diferentes mesmo quando você não está falando de banco relacional está falando de um MongoDB por exemplo você consegue trabalhar com Rails de uma forma mais simplificada mas até pouco tempo atrás você só tinha o Active Record no caso do Twitter era um projeto Rails um aplicativo Rails normal que estava acessando um banco de dados MySQL e aí você começava a ter uma série de problemas porque um aplicativo como o Twitter você tem muito IO de informação então você tem muita escrita num banco de dados e também muita leitura no banco de dados então o aplicativo simplesmente não aguentou e aí começou aquela discussão e aí onde está o problema o problema é do lado do Rails e o Active Record em si porque ele está utilizando o banco da forma errada ou o problema é na configuração de uma SQL e tal e começou aquela discussão e isso deu muito pano para a manga na época e assim na verdade é um conjunto dos dois porque nesse tipo de aplicativo você precisa ter um bom sistema de replicação de informação você tem que ter não só um banco de dados ali mas você tem que ter isso replicado em várias máquinas e isso tem que estar funcionando muito bem e do lado do código também você tem que trabalhar em alguns pontos para melhorar a performance principalmente quando você está falando de escrita e etc até toda a questão da arquitetura do negócio o Rails foi feito por um caso bastante específico que é uma aplicação web com um banco de dados em relação ao português um caso de uso bastante tradicional que vai ter um X de acessos assim, assim, assim se você foge um pouco o padrão dessa aplicação meio padrão às vezes você tem que pensar o Rails é a melhor solução para o meu negócio o Twitter é um caso muito estranho porque teoricamente ele é um caso deles só tem uma escala tão absurda uma velocidade uma necessidade de N outras coisas tão mais complicadas eles podem falar não, o Rails não é o mais adequado tanto que no final das contas eles continuam usando o Rails para algumas coisas mas uma parte está escrita em escala uma parte está escrita em Java uma parte sei lá o que no caso do Twitter eles acabaram crescendo de um jeito e acabaram mudando a arquitetura que fugiu um pouco do Rails mas ele é um case importante para mostrar o seguinte se você não tivesse começado o Twitter com o Ruby on Rails quanto tempo eles teriam levado para começar a fazer alguma coisa o Rails tem o nosso legal que em uma hora você cria um clone de Twitter o Twitter começou como um micro aplicação Rails que foi feito em muito pouco tempo e o fato de você ter um time to market de você lançar a ferramenta logo é fundamental para o sucesso dele porém é foda produtividade tem um peso importante e assim é fato com o crescimento você tem um problema porque você estava usando um RM você estava acessando um banco de dados de uma forma não otimizada é fato embora hoje em dia você está muito melhor isso porque existe essa preocupação dentro da comunidade mas você não está utilizando da forma mais otimizada possível mas assim como o Rafael falou eles conseguiram desenvolver o software que eles tinham em mente muito rápido e aquilo entrou no ar e graças a isso eles fizeram um sucesso e aí você tem um ótimo problema para resolver que é escalar aí eu acho que entra o trabalho específico do DBA junto com o programador para entender como que a gente pode otimizar será que é melhor utilizar um MySQL nesse caso eu não sei exatamente que banco de dados eles estão utilizando hoje mas provavelmente não deve ser um único banco de dados deve ter outros bancos para outras coisas específicas eu vi eles tinham feito um próprio banco de dados que é o FlockDB se eu não me engano em alguns casos eles usavam um main cache e daí faziam uma sala mista de coisas eles chegaram ao ponto de desenvolver um próprio banco de dados para você ver a escala onde eles estão aí é um trabalho que envolve DBA junto com o programador não é uma coisa separada estão juntos ali tentando otimizar a coisa mas no fim é ótimo é um sucesso talvez se eles tivessem parado desde o começo junto com uma equipe de DBA separado de uma equipe de programador não mas não pode fazer a query assim ou não vamos ao RM porque vai deixar o banco de dados lento eles não teriam lançado e não ter lançado eles não teriam sucesso eu acho que a mentalidade das empresas principalmente das empresas mais ágeis e das startups é muito assim vamos lançar vai ficar lento não sei se a gente fizer muito sucesso se o banco começar a crescer muito vai mas aí é um outro problema aí a gente vai contratar um DBA muito bom o cara vai vir aqui nós vamos reescrever algumas coisas na aplicação e vamos fazer isso crescer de uma forma ordenada e atacar os pontos críticos no caso do Twitter eles nem sabiam qual seria o ponto crítico aí começou a perceber da partida aí com essa massa grande onde deram o ponto crítico esse é um caso mas eu acho que hoje em dia como o pessoal que está trabalhando com Ruby on Rails são pessoas que são adeptas de usar tecnologias novas e gostam de usar tecnologias novas é muito comum você encontrar empresas que trabalham com Ruby com Rails utilizando banco de dados não SQL por estar no hype agora né CautDB MongoDB é muito comum também você encontrar mistos de banco de dados você encontra muitos aplicativos que usam um banco de dados relacional e um banco de dados heads por exemplo para fazer sei lá rodar alguma coisa em background ou para fazer controle de acesso e etc então você tem essa mistura no intuito de você otimizar o aplicativo e aumentar a velocidade de desenvolvimento e deixar claro que a gente aqui no Database Cast a gente também acredita em outras tecnologias em outros bancos de dados não temos aquela mente fechada que alguns podem pensar que é tradicional e característico de DBA tanto é que a gente gravou um episódio número 3 sobre não SQL não é Wagner lembra a gente falou sobre isso? Claro inclusive eu lembro que naquela data uma coisa que a gente falou é que tem espaço para todo mundo são especialidades diferentes não dá para competir se complementam as duas coisas existem necessidades e existem as problemas que você tem que resolver e ferramentas que você tem então um banco de dados não SQL por exemplo não é para você simplesmente substituir um banco de dados relacional tem o uso específico dele e o banco de dados relacional também tem o uso específico dele cabe ao DBA ou ao programador em questão saber escolher a melhor ferramenta para cada caso o Carlos comentou um case de web com o Ruby on Rails e eu queria saber se vocês tem algum case que não é web não é startup não é nesse tipo de ambiente é uma aplicaçãozinha talvez mais desktop desenvolvida em rub ou vocês acham que para esse tipo de cenário o rub com as suas extensões não é a mais recomendada? Eu tenho um case que é o case onde eu trabalho na verdade eu trabalho na área de cloud computing a gente tem um sistema que é o orquestrador de cloud cria as máquinas virtuais e tudo mais que vai desde você ter um painel de controle para a sua máquina virtual até você criar uma nova máquina virtual matar uma máquina virtual e por aí fora esse sistema que não é um sistema trivial não é um sistema baseado em cadastro é um sistema bastante complexo e envolve muito conhecimento de admin de gerenciamento de sistemas e tudo mais ele é feito em Ruby Ruby on Rails e esse é um caso legal para você ver que é uma aplicação não trivial é uma aplicação que não é exatamente web a interface básica é web mas além disso tem toda uma série de coisas que são feitas por baixo dos panos que a gente escreve em Ruby tem um pedaço em Bash tem pedaços em outras linguagens por exemplo a gente usa banco de dados SQL para algumas coisas a gente tem filas de tarefas que tem que ser executadas que a gente usa o Rescue que é um sistema de fila feito usando o Regis que é um banco de dados no SQL como persistência por aí afora a gente usa um monte de coisa um monte de linguagens um monte de tecnologias que ele não é SQL e funciona muito bem combinação bastante interessante é um sistema bastante diferente do padrão e que o Ruby foi um bom casamento agora no meu caso por exemplo trabalho numa startup e já é um conceito bem diferente trabalho com questões de transação financeira e alta performance tolerância a falha e coisas desse tipo eu sou um rubista apaixonado a minha linguagem de programação predileta é Ruby se eu puder escolher Ruby eu sempre vou optar por ele mas nesse caso específico desde que eu entrei na empresa eu comecei a desenvolver uma plataforma para alta performance utilizando Ruby e eu comecei a ter uma série de problemas a gente acabou decidindo mudar e agora a gente está desenvolvendo tudo em cima de Erlang e um banco de dados chamado React porque a necessidade que a gente tinha era alta tolerância a falhas e conseguir processar uma quantidade de transações absurda e aí no Ruby a gente estava tendo dificuldade para desenvolver eu acho que na questão de Ruby principalmente quem trabalha com Ruby são programadores com muita mente aberta então é muito livre essa coisa de você mudar de linguagem de programação ou você mudar de banco de dados ou testar coisas novas hoje em dia se fala muito sobre Node.js então enfim o programador Ruby o programador que está trabalhando com Ruby on Rails por natureza ele tem esse conceito de você adotar coisas mais novas e ter a mente aberta e não estar fechado e etc cada caso é um caso Ruby serve muito bem para seus propósitos mas serve para tudo e tem que ter isso bem claro na cabeça isso é importante Carlos saber quando dá e quando não dá obviamente levando em consideração vários aspectos e saber ponderar é que assim tudo dá se você forçar a barra você consegue tem gente aí desenvolvendo coisas em Ruby de altíssima performance e enfim consegue talvez ele vai ter que estudar muito mais a fundo criar ferramentas novas em cima do que ele já tem para ele conseguir atingir aquela performance eu já acho que poxa se você tem uma ferramenta pronta que já está te fornecendo aquilo que você precisa por que não utilizar eu acho que tem que ser bem por aí se já existe algo eu não preciso desenvolver aquilo eu vou para aquilo que já existe já está conceituado enfim tem que ter essa mentalidade tanto lá do programador quanto do lado do DBA também Wagner você já deve ter encontrado gente na sua carreira que não tem muito disso não não tem muito mente aberta bom lamentavelmente eu tenho que dizer que é a maioria não se generalizando mas infelizmente a quantidade de gente com mente aberta na área de DBA infelizmente é menor do que na área de programação talvez vocês possam até concordar comigo ou não mas isso é muito do tradicionalismo de confiar naquela solução que já é robusta já é testada e às vezes até um pouco de medo de arriscar coisas novas de experimentar a gente sabe que tecnologia é uma coisa que muda muito e que quem tem esse tipo de postura não tem boas perspectivas para o futuro ou seja não ter a mente aberta para pelo menos saber do que se trata ouvir o que o pessoal tem a falar com essas novas tecnologias isso não quer dizer que você vai adotar ou que vai ser melhor para o seu ambiente mas pelo menos saber o que você está se falando quais são os pontos fortes pontos negativos questões de produtividade que o Carlos deixou bem claro questões técnicas que o Rafael falou o que está se fazendo questões de tempo de time to market também foi citado isso são coisas que tem que ser ponderadas principalmente quando você fala em ambientes ultra mega ou dinâmicos como web startups todo esse cenário e esse ecossistema para quem não tem a mente aberta para quem não quer aprender coisas novas e tudo mais não se preocupe sempre vai existir uma porrada de empresas retrógradas cabeça fechada onde você vai se encaixar não se preocupe agora seja legal e fique longe de quem quer aprender de quem quer mudar de quem quer fazer coisas novas e divertidas que é bem longe por favor tem que ter aí bom senso conscientização e muito simão call também para entender como as pessoas estão lidando umas com as outras queria só deixar agora um espaço final para vocês fazerem as suas considerações eu sei que o Carlos vai falar algo do tipo use rub ou compre a camiseta eu amo rub na verdade você está bem enganado ao meu respeito será? eu fico me perguntando será? não aquilo que eu falei eu tenho uma paixão por Ruby como linguagem de programação no sentido de que se eu tenho que desenvolver algo para mim se eu tiver a opção de escolher uma linguagem de programação será Ruby por questões que eu já citei como a facilidade a velocidade no desenvolvimento e etc para o programador em si se tem um programador nos ouvindo tem que ter a mente aberta a gente é programador eu não sou um programador Ruby eu sou um programador eu vou desenvolver com qualquer linguagem de programação que for mais interessante para o projeto que eu estou desenvolvendo ou que eu acho mais divertido de fazer gostar de estudar gostar de aprender é sempre divertido então quem está sempre fazendo coisas novas e estudando coisas novas está se divertindo não só trabalhando contatos o que eu posso dizer é o seguinte ouça o Groco Podcast se você estiver interessado em aprender sobre programação em si a área de TI em si e sobre coisas obscuras também ideologia sintética for the win ideologia sintética for dummies então assim o Groco Podcast acho que é uma extensão desse tipo de conversa que a gente teve hoje um bate-papo sobre coisas novas sobre coisas que estão acontecendo tem o meu blog que é o nome do jogo.com infelizmente depois que inventaram o Twitter meu blog está bem parado mas durante muitos anos eu escrevi muita coisa sobre Ruby on Rails que acabou gerando dois livros sobre Ruby on Rails quem está começando com programação acho que as dicas básicas que a gente já deu que é o aprendaprogramar.rubionrails.com.br y.whi.nomedojogo.com são dois livros excelentes sobre Ruby e meu blog tem dezenas talvez centenas de artigos específicos sobre alguns pontos sobre Ruby é uma comunidade muito gostosa de participar de programadores Ruby que são pessoas de mente aberta brigam o tempo todo por diversas razões que não vale a pena falar aqui mas é uma comunidade muito unida gente que realmente tem vontade de programar se programa por diversão não só por dinheiro tem a mente muito aberta para usar qualquer tipo de coisa qualquer tipo de banco de dados etc então vale a pena e assim o meu recado acho que principal para os ouvintes desse podcast é se você é um DBA sente junto do programador trabalhem junto a pior coisa que pode acontecer em uma empresa é você ter essa divisão tensão é única todo mundo quer chegar no mesmo lugar então o sucesso ele vai depender de como a equipe ela consegue interagir e produzir então não é só o banco de dados não é só o código são duas coisas juntas que tem que funcionar bem foco da empresa é o mais importante se é velocidade desenvolve o mais rápido possível otimiza depois se é a otimização então o programador tem que saber como fazer aquilo da melhor forma possível e ninguém melhor que um DBA para explicar para ele trabalhe junto com o programador e aí a empresa vai crescer você vai melhorar como um profissional você vai conseguir desenvolver coisas melhores e mais rápidas e mais divertidas me siga no twitter também rouba carlos brando e ouça o podcast obrigado carlos rafael carlos já falou bastante coisa eu sou menos tolerante do que o carlos eu sou mais chato então assim cara se você não quer aprender coisas novas se você não quer fazer coisas novas fique longe obrigado espero que todo mundo consiga ter essa mentalidade de ser ser aberto e trocar ideias coisa interessante da comunidade Ruby que assim a gente rouba muitas ideias de outras áreas então a gente aprende um monte de coisas com a comunidade Python com a comunidade no SQL a gente aprende muitas coisas, clássico com as coisas antigas que vieram dos javas e dos lotnets da vida e dos bancos de dados relacionais e tudo mais isso é uma coisa que a comunidade faz muito, então a gente sempre está se inspirando e roubando e levando novas ideias para outras comunidades, e isso é muito legal o ideal é que todo mundo gostasse disso mas infelizmente não é sempre assim o Carlos falou bem, ele já deu todas as dicas, recomendo que todos vocês deem uma olhada no tryruby.org é um site muito bacana em 15 minutos você aprende a programar alguma coisa em Ruby ter um gostinho, e a partir daí você começa a ver outras coisas, recomendo também que vocês ligam, além de obviamente, ouvir o Grok Podcast e tudo mais vocês também deem uma olhada no site do Fabio Akita tem um site muito legal que é o akitonrails.com tem muitas coisas bacanas tem informação bem legal, tanto de Ruby quanto de um monte de outras coisas relacionadas também essa questão de você ser um programador melhor, ser um programador mais útil que aprende mais coisas, sabe mais coisas entende melhor o mundo onde você está trabalhando então ele tem um monte de dicas bacanas siga o meu Twitter, eu adoro retwittar notícias que já tem todo dia, então é arroba rafaelrosafu, continue acompanhando a gente agradeço muito, muito você Wagner por ter convidado a gente pelo Database Cast, brigadão a gente já deixa o convite aqui aberto a gente veio aqui trollar o podcast de vocês agora vocês podem trollar o nosso agora a gente está convidando vocês oficialmente para gravar com a gente também no Grok Podcast um episódio sobre banco de dados, aí vocês podem trollar os programadores à vontade, quer dizer, se a gente deixar não cortar depois não encargo como trollar, o papo foi legal agradeço a presença de vocês, acho que assim como o Wagner, aprendi pra caramba Wagner, sua vez eu acho que o legal da gente colocar gente que trabalha em áreas diferentes pra pensar junto, é que a gente chega a uma conclusão tudo tem dois lados e a gente precisa ter um bom senso de ir atrás do que é melhor em cada situação cada lado tem os seus argumentos e suas prioridades e a gente tem que entender que as prioridades do outro lado também são importantes então é legal a gente bater um papo com gente nova gente que está trabalhando aí com outras coisas e a gente aprende também eu acho que a gente está sempre aberto a aprender então é isso aí, um grande abraço pessoal um abraço um abraço um abraço